Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e demais meios de comunicação. Senhor presidente, na verdade hoje eu queria fazer a Jusafala do projeto de anistia e muitas pessoas já ligaram agradecendo por esse projeto e a gente viu que muitas pessoas já estão interessadas em fazer essa quitação. Eu acho que a emenda do qual foi aprovado com unanimidade nesta Casa, também de autoria em conjunta do vereador Marcelo de Copercelta e também com todo o apoio do presidente desta Casa e dos demais vereadores, ela atingiu e vai atingir aquilo que a população de Sete Lagoas precisa, que é atingir esse 100%. Eu acho que a discussão foi muito positiva, onde nós pudemos comprovar que essa anistia poderia chegar ao teto de 100%. É claro que ainda fica muito aquém daquilo que a gente desejaria e aí o próprio vereador Marcelo abriu mão da sua emenda de dividir este pagamento para que não demorasse mais a aprovação deste projeto. Então, acho que as discussões que nós fizemos, a participação do próprio vereador Renato Gomes, diante das discussões com o prefeito, o presidente desta Casa, e acho que todas as reuniões foram válidas, por quê? Ela vai beneficiar verdadeiramente a população de Sete Lagoas. Então, estivemos em várias áreas hoje, principalmente o setor de arrecadação e várias pessoas já estão procurando se informar. E a gente pede também, é claro, a Câmara Municipal, os meios de comunicação possam divulgar mais, porque não adianta também, senhor presidente, só esta Casa fazer a sua parte e liberar essa anistia se a população de Sete Lagoas não vier a conhecer deste projeto, principalmente no desconto de 100%, que vai ser no mês de novembro. Então, a gente conta aí com a participação de todos para que possa ser divulgado, inclusive a Rede Padrão de Comunicação, Geraldo Padrão, me pediu a cópia deste projeto, das suas emendas, para que possa ser divulgado para os pagamentos e datas de pagamentos. Então, eu acredito que vai se atingir o objetivo e o que precisa ficar bem claro, senhor presidente, que toda arrecadação, ela deve sim cumprir aquilo que foi determinado pelo próprio Executivo, que é o pagamento do 13º salário do funcionalismo público. Então, eu acredito, não só a questão da anistia, mas também pela, desta Casa, ter se empenhado para liberar este projeto, é necessário agora, então, que verdadeiramente o Poder Executivo cumpra o que nos foi prometido. E é a justificativa do projeto, que é a quitação do 13º salário, que é a quitação do pagamento do funcionalismo público. Sabíamos que o salário do pessoal, o pagamento, não deveria depender dessa anistia, mas devido a crise que se apresenta em todos os municípios, até mesmo aqui no município que não teve condições de fazer o escalonamento deste pagamento, a previsão, então, se faz necessário que se faça, que se garanta o pagamento do 13º e dos salários do funcionalismo em 100%. E aí, eu tenho certeza que essa Casa vai ficar gratificada com todo o empenho, com todo o que foi feito na última reunião para se aprovar em primeiro, segundo turno e redação final na reunião passada. Então, eu, falando em nome desta emenda, gostaria de agradecer, é claro que é o trabalho de cada um, mas o empenho de todos para que imediatamente este projeto fosse aprovado. Sr. Presidente, outro assunto que eu queria agradecer ao deputado Douglas Mello, pelo acontecimento na sexta-feira passada, que foi em comemoração ao Hospital Nossa Senhora das Graças, do qual o senhor esteve lá, e agora apareceu várias parcerias. Já são vários deputados que já estão se colocando à disposição. O deputado Hélio Biondini mandando mais uma emenda para o Hospital Nossa Senhora das Graças e mais dois outros deputados que se manifestaram também estão dispostos a ajudar o Hospital Nossa Senhora das Graças, que hoje passa aí pelo seu momento de provação, como toda instituição, no momento em que a arrecadação de todos os municípios cai, no momento em que nós estamos vivendo uma crise financeira. Então, a gente gostaria de agradecer a todas essas pessoas que estiveram lá em Belo Horizonte, agradecendo aqui em nome do PSC, do deputado Douglas Mello e de todo também o Hospital Nossa Senhora das Graças e dos vereadores que lá estiveram presentes. E tomara que esses deputados realmente venham para ajudar o hospital, pois, afinal de contas, o hospital é também a nossa casa e é de Sete Lagoas. Por isso, eu quero agradecer a todos e, em nome também do deputado, comunicar a todos deste evento. Obrigado e boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, senhores e senhoras aqui da plateia, telespectadores da TV Câmara, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, reconhecendo aqui o valor e declinando o meu reconhecimento e parabenizar os funcionários públicos. Dia 28, agora, é o dia que se comemora o dia do funcionalismo público, esta classe de tamanha importância na vida do cidadão em todas as instâncias. Portanto, nosso abraço, nosso reconhecimento e nosso muito obrigado pelo serviço prestado. Também, eu gostaria de mencionar aqui a satisfação que nos coroa, agradecer, inclusive, a casa, os nobres vereadores que acolheram a nossa proposta do anteprojeto, ou melhor, do PLO, que dispõe sobre a proibição dos postos de gasolina em abastecer os tanques de veículos, além do limite da trava de segurança. E informar que a lei foi sancionada e nós tivemos a grata satisfação de ter aposta à assinatura do nobre colega vereador padre Décio, que nos honrou e fez com que o projeto tivesse uma abrangência, uma envergadura de credibilidade muito mais significativa. Parabenizo também os novos secretários, o senhor Egmar Gonçalves, desenvolvimento econômico, indústria e comércio, agropecuário e turismo, empoçado no dia de ontem. E trago na minha memória a gratidão de ter convivido com o ex-secretário doutor Saulo, uma pessoa cidadã de uma cortesia e de uma forma simples de ser, de um cidadão que enobrece todo e qualquer serviço público. E também cumprimentar o secretário de governo e comunicação, o senhor Marco Antônio Olinto Moreira. Desejar a esses dois novos secretários sucesso no desempenho do seu trabalho na pasta para a qual eles foram nomeados. Aproveito também este momento para lembrar a todos que no dia 31 de outubro é comemorado o dia da reforma protestante. Neste dia, em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou uma proposta de reforma nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, conhecido como as 95 teses. O que mais me chamou a atenção e que traz à memória da gente com muita alegria foi exatamente os pilares realçados na carta de Martinho Lutero. Quando ele destaca somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus, glória. Cumprimento a todos, rogo a Deus a bênção do senhor sobre a nossa nação brasileira, que temos feito dia após dia e levado a comunidade a fazê-lo, clamando ao senhor misericórdia e intervenção no território nacional em favor da pátria, do Estado e da nação brasileira. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. O povo que nos ouve e nos vê. Eu quero registrar aqui a 46ª festa de Nossa Senhora do Rosário do Guarda de Moçambique, lá no Garimpo, lá no Beco do Repolho. Muito bonita a festa, mais de 20 guardas de Congo, uma festa repleta de religiosidade, de fé e destacar aqui com carinho a grande celebração da Santa Missa pelo Padre Evandro. Uma festa muito bonita e a gente parabeniza o seu Manel, família e todos os guardas, as guardas de Congo que lá estiveram. É registrar também que eu estive lá no Grotão e está ficando bonito a obra lá, viu? É bom a gente ver uma parte da nossa cidade que faz parte de todo mundo que aqui nasceu e que teve a graça de subir a Serra de Santa Helena, passando pelo Grotão. Então vai estar tomando estilo de parque linear. Muito bom, viu? Quero parabenizar o prefeito, não só por essa obra, mas também pela academia lá no Garimpo. Foi inaugurada na sexta-feira. Muita gente, bastante participação. A gente agradece também. E nós tivemos também na sexta-feira à noite o cinema na praça lá no Itapuã. Muita criança, muita gente. Muito bom agradecer o pessoal lá do Itapuã, deixar eles a minha gratidão, meu carinho, meu respeito e lembrar eles que está chegando lá também a academia lá do Itapuã. A gente agradece mais uma vez ao prefeito e que o povo lá do Itapuã possa fazer um bom proveito. Muito obrigado, seu presidente. Só isso. Caro presidente, caros colegas, público presente. Primeiramente, parabenizar o servidor público do dia 28, coincidindo também com o dia São Judas Tadeu. Nós temos de, de agora para frente, próximo ano, estamos respaldados para a crise de desemprego que vai ocorrer. Então, eu queria parabenizar o Craman, a Carla Dufres, o prefeito Massa Reinaldo, por um curso que vai ajudar bastante a população. É o curso de corte e costura industrial. É um curso que vai, é um convênio do governo federal com o município e com o depoimento dos participantes do curso, a gente vê a importância. Um grupo falou o seguinte, que quer fazer o grupo, quer fazer o curso exatamente para depois de formado, são 180 horas de aula, depois de formado, montar uma cooperativa para trabalhar, para ter o seu próprio emprego, sua própria renda. O outro grupo disse que quer fazer o curso para trabalhar em casa, por conta própria, e obter uma renda profissional. O terceiro grupo disse que, ao terminar o curso, quer montar uma microempresa, criar uma marca, e acha que isso seria a base da sua manutenção. E o último grupo disse que teria a possibilidade de trabalhar em uma grande firma e ter seu emprego garantido. Então, essas coisas que devem ser feitas exatamente para que a gente possa vencer a crise que está simplesmente iniciando. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, no curso que eu estive semana passada no Rio, no Rio Centro, 37º Congresso Brasileiro de Pediatria, o xodó desse congresso foi prescreva, receite, um livro. Então, isso é um xodó que deve ser receitado um livro para todas as crianças de zero a seis anos. Isso aí, por quê? Porque é um trabalho que deve ser estendido, tanto na rede privada como na rede pública, para que a Secretaria de Saúde pudesse abarcar e absorver esse projeto. Eu vou, inclusive, fazer um pedido que seja feito pelo seguinte, tudo o que a criança experimenta no mundo externo, vivências, estímulos cognitivos, sensoriais e afetivos, desempenham um papel na sua constituição como indivíduo. Por isso, é importante oferecer afeto, cuidando e estimulando desde cedo. Dos principais estímulos é ler para as crianças. Então, a leitura é tão importante que receitar livros se tornou uma recomendação médica no Brasil e no exterior. Só resumindo para vocês, para que o público saiba mais ou menos o que vai decidir. Seguinte, os benefícios da leitura. Primeiro, fortalece o vínculo com quem lê para elas. Então, fortalece o vínculo com os pais, com os familiares, com os cuidadores. Segundo, desenvolve a atenção, a concentração, o vocabulário, a memória e o raciocínio. Terceiro, estimula a curiosidade, a imaginação e a criatividade. Quarto, ajuda a criança a perceber e a lidar com os sentimentos e as emoções. Quinto, auxilia no desenvolvimento da empatia, a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Sexto, ajuda a minimizar problemas comportamentais, como agressividade, hiperatividade e comportamento arredido. Sétimo, auxilia na boa qualidade do sono e, por último, desenvolve a linguagem oral. Então, nós como médicos, nós do setor público, nós do setor privado e nós como vereadores, nós temos que estimular e estimular, eu vou estimular a Secretaria de Saúde para que esse projeto vá adiante. Pessoal, muito obrigado. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, cumprimento nobres pares, telespectador, site Sete Lagoas, a qual cumprimento todos aí representados aqui nessa casa. Senhor presidente, na verdade, primeiro é falar um pouquinho daquilo que o Milton Martins disse, com relação à anistia, e eu tenho uma pequena preocupação, que eu acho que nem todas as pessoas estão sabendo e precisa ser divulgado com relação da anistia, para que as pessoas possam se preparar em novembro e estar pagando com o desconto de 100%, que só vai ser no mês de novembro. Quando eu fiz aquela emenda com relação para poder ser parcelado, é justamente para isso, para que as pessoas pudessem ter prazo para pagar ou se preparar para estar pagando, porque nem todos têm o dinheiro para estar pagando agora em novembro com 100%. Mas foi estar liberado aí, nós participamos da comissão dessa emenda também com relação a essa questão da anistia. Estou muito tranquilo com relação a isso, porque o papel do vereador é esse, é legislar e fiscalizar, e nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, e aí está tempo ainda, mas eu acho que a divulgação e a mídia, eu acho que vai ser muito curto, e às vezes as pessoas não vão ficar sabendo isso aí e não vai atingir o objetivo. Tomara que atinja aí e que a mídia da prefeitura possa fazer aí um bom trabalho de divulgação. Segundo assunto, senhor presidente, é com relação à questão do carro da Alessandra, o carro 63. A título só de informação para os senhores vereadores, esse veículo está apreendido até hoje. E a proposta que foi colocada para esse veículo sair, ser solto, é justamente ela descaracterizar o carro de transporte alternativo e guardar o carro na garagem dela. E aí a lei que foi votada e aprovada aqui pode rasgar, porque, pelo entendimento da prefeitura e da procuradoria, é que ela não tem direito de explorar o serviço de transporte. E a lei é muito clara na sucessão hereditária, na questão de ela poder conseguir trabalhar. Então, pelo prefeito aí, pela administração, ela não tem direito. O carro está apreendido até hoje e nós estamos nos organizando, a Copa é Celta, os permissionários, para saber o que nós vamos fazer. Então, a título de conhecimento dos nobres paros, quero agradecer a ajuda do vereador Renato Gomes, a ajuda do Gilberto Doceiro, que esteve com o prefeito, que conversou com o prefeito com relação a isso, mas parece que ele está irredutível. Vamos que vamos, nada dura para sempre. Terceiro e último, senhor presidente, é o projeto Marcelinho. O projeto Marcelinho, que hoje tem, graças a Deus, 180 crianças cadastradas lá na Arara. Só na Arara tem 120 crianças e mais 50 crianças na escola Nádia Lúcia. E aí nós temos o projeto Marcelinho e com o treinador, o César, e sua esposa, que é pedagoga, a Nara. Eles estão fazendo um trabalho brilhante, é um trabalho gratuito lá, que a gente tem, um apoio nosso, e eles estão disputando a Copa Sesc. E, por incrível que pareça, Lulu, todas as categorias, o projeto Marcelinho está liderando lá, em primeiro lugar, o campeonato da Copa Sesc. Então, é bacana que a gente vê o trabalho sendo reconhecido. A garotada que, às vezes, não teria oportunidade de disputar a Copa Sesc, e eles estão tendo a oportunidade de estar disputando e representando o projeto Marcelinho. Então, só divulgando para os vereadores aí e parabenizando o meu amigo César, que é o professor e diretor do projeto, e também a sua esposa pedagoga, a Nara. Projeto bacana e aí, realmente, tirando as crianças da rua e dando uma oportunidade aí na área do esporte. É o que eu tenho na tarde de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Presidente, Pastor Fabrício, vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, eu participei hoje de uma reunião onde esteve presente o prefeito e alguns secretários. foi, na verdade, com a GVT, a empresa de telefonia e TV a cabo, e com o objetivo, realmente, de agradecer e de poder congratular com o poder público sobre as ações aqui no município, como foi a recepção aqui no município de Sete Lagoas, sendo Sete Lagoas a primeira cidade do Estado de Minas Gerais a receber até um projeto de fibra ótica nesse sentido. Então, foi um momento hoje que o prefeito recebeu os diretores da GVT. Então, foi mais um avanço para Sete Lagoas. E quero falar também aqui, como já foi dito pelo vereador Pastor Alcides, sobre a posse de dois novos secretários aqui do município de Sete Lagoas, que é o secretário Equimar Gonçalves, antigo funcionário da Cedro Cachoeira, e que também teve a oportunidade de participar da diretoria de vários sindicatos, e, entre eles, da Instituição da União Representativa de Classes. Hoje, ontem, tomou posse como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui do município de Sete Lagoas, e também o Marco Antônio, que tomou posse como secretário de Comunicação aqui do município de Sete Lagoas. E, nas falas do prefeito ontem, a intenção dele é realmente tentar, com isso e com a vinda do Equimar, trazer uma harmonia dentro da própria secretaria. E a gente não pode deixar também de fazer a observação do trabalho que foi feito pelo ex-secretário, o doutor Saulo, aqui no município de Sete Lagoas, e a contribuição que ele deu para o município, estando aí presente nas audiências públicas, estando presente em várias reuniões, e que, de uma certa forma, também contribuiu e deu o seu papel para a administração pública do prefeito Márcio Reinaldo. Para finalizar, presidente, eu quero falar da satisfação que eu tive de participar de mais uma festa em homenagem ao Dia das Crianças, que aconteceu no último sábado, lá na UBS, instalada lá no bairro Luxemburgo. Então, tivemos a oportunidade de mobilizar muitas famílias, onde teve a participação também do vereador Ismael Soares, teve a participação do vereador doutor Euro Andrade. Então, foi uma grande festa que nossas crianças tiveram a oportunidade de receber. E, como eu disse, em todas as festas, em homenagem às crianças que eu participo, muito mais do que a pipoca que é distribuída, muito mais do que o refrigerante que é distribuído, muito mais do que a oportunidade que nossas crianças têm de poder participar dos brinquedos, também, sobretudo, é a socialização de nossas crianças e das famílias em si dentro de um espaço ali festivo. Então, parabéns a todos os funcionários lá da UBS, instalada lá no bairro Luxemburgo, que atende o bairro Jardim Primavera, que atende também o bairro Interlagos. Parabéns aos senhores trabalhadores aí que não mediram esforços para que esta festa em prol de nossas crianças e das famílias pudesse acontecer. Sr. Presidente, novos colegas, público presente, a todos em casa, uma boa tarde. Queria começar a falar aqui, presidente, da parceria lá da Faculdade de Ciências da Vida. O Marcelo falou aqui do Marcelinho, também tem um projeto lá da Escolinha do Serrinha e hoje iniciou a parceria com a Faculdade de Ciências da Vida e o pessoal do curso de Nutrição e Psicologia estão lá conhecendo os alunos e nessa parceria com os alunos e as famílias dos alunos. Queria agradecer e essa integração aí acho que todo mundo lá tem a ganhar. Falar aqui que, na quinta-feira, estaremos lá na cidade administrativa, na Secretaria de Estado e Educação, lá com a secretária Macaé, para tratá-los da implantação do colégio militar, colégio Tiradentes, aqui em Sete Lagoas e também a liberação de verba para a reforma de algumas escolas de Sete Lagoas. Tomara que a reunião seja produtiva, não é, Milton? E queria alertar nossos novos geradores que tem um projeto dos critérios da Bolsa de Estudos do Santo Agostinho que está na casa, nós tivemos uma reunião lá e queria a colaboração, todo mundo avaliar direitinho aí, porque os alunos já estão procurando a necessidade das bolsas e todo mundo olhar com carinho para que a gente aprove o melhor projeto possível. É o que eu tenho, senhor presidente. Obrigado. Presidente, pastor Fabrício, colegas vereadores, segundo povo, senhoras e senhores, presidente, primeiro, parabenizar a vossa excelência pela realização da reunião itinerante e eu tenho certeza que de lá saíram boas sementes foram plantadas. Nada começa grande sem que alguém acredite. Mas é preciso semear. Presidente, colegas vereadores, eu não estou aqui como alguém que defende uma linha dura em questão ao município, mas tive a oportunidade de ser chamado na cidade das maiores de Minas, aproveitaram a minha presença para poder colocar as dificuldades financeiras ali elencadas. E eu, na ocasião, tomei a liberdade de citar o pronunciamento do craque Pedro Gonzaga há mais ou menos um mês atrás, no qual ele já vinha colocando esses problemas e seus agravos dentro de uma escala estadual e municipal. 95% dos municípios mineiros, brasileiros, estão com um problema igual ou pior do que Sete Lagunas. Em detrimento da queda do fundo de participação e da diminuição da demanda do mercado em torno do IPI e do ICM e do ICMS. Então, é preciso que nós aprofundemos nosso conhecimento também nessas áreas, não é, Gonzaga? Que nós estudemos um pouco mais para nós termos, inclusive, um ponto de vista a defender nas questões que permeiam, que demandam uma inteligência da Câmara na resolutividade de conflitos financeiros orçamentários. E, para concluir, presidente, eu peço, eu requiro de vossa excelência para, no tempo exato, uma extraordinária para, sem intestício, sem remuneração, com dispensa de prazo recursal, para a redação final do projeto de lei 194-2015, que regulariza o crédito suplementar para a Câmara Municipal. e do projeto de lei 186-2015, que dá ajuda financeira, que, quando fala subvenção, muita gente não sabe, porque nós usamos tanto o termo técnico que algumas pessoas são obrigadas a pegar o dicionário. Ajuda financeira, a Vila Vicentina de Sete Lagoas, requerer de vossa excelência coloquia no plenário o segundo turno, também, redação final do 186, porque eu acho que é muito importante. É o que tem, senhor presidente. Eu vou dar um saldo de um minuto e 30 segundos para a vossa excelência hoje. Isso é muito bom comigo. Boa tarde, senhor presidente, colega senador, meu terno abraço, aqui é a vereadora Marli, minha amiga. Eu vou me retirar antes, aí não vou participar da discussão, eu quero parabenizar o vereador João Evangelista aqui, pedindo o matadouro municipal, que parece que é um dos símbolos da cidade, a cidade é cheia de matadouro, corvo do matadouro, lagoa do matadouro, fica fácil imaginar que houve esse instituto público em diversos momentos na história da cidade, cidade era um dos, em Minas Gerais, onde passava mais gado para as cidades mineradoras. correm-se aí pela fala do governo federal, que um dos lugares que ainda tem recursos são para assinamento básico, para represas, para a questão de hídrica, e fala-se também aqui da retomada da represa Olhos d'Água, já que há um consenso que ela é fundamental para a manutenção da cota hídrica da cidade, da Lagoa Grande, da Lagoa Grande. Na nossa investigação que a gente fez, a gente sabe que há depoimentos que ela não existia. Então, ela passou a existir depois que teve a represa Olhos d'Água, e isso também influi na cota de água de todas aquelas laguas daquele lado. Mas é impossível você fazer uma... Voltar à represa sem tratamento de água. Ali, hoje, o SAI está com o seu projeto da ETE. É um projeto já defasado, porque avança a técnica nesse sentido. Então, tem... Dentro de Minas Gerais, já tem estação e tratamento de esgoto menores, mais compactas, que o micro-organismo é outro. O micro-organismo não gera lodo, nem outros resíduos. Ele ataca a matéria. Você precisa só de ter uma filtragem de plástico, isso tudo, para não entrar na ETE. Então, a ETE daqui tem, por exemplo, de julgar o canaleta aqui do... do matadouro, dessa região do JK, da parte esquerda do Nova Cidade, vai toda para o... Não para o matadouro, não, para os tropeiros, para o corno dos tropeiros, a vala do corno dos tropeiros. Ele tem que ser passado para a vala do matadouro para ir lá para as areias. Então, você tem que... É uma ETE antiga e a gente vê aí na praça que, por exemplo, essa ETE, essa água que é do corno dos tropeiros, ela pode ter uma contenção própria, ela pode ter, de forma mais econômica, ela tem uma destinação do esgoto para uma ETE mais moderna, assim como a própria ETE lá das areias, ela já pode hoje ter uma outra discussão. aí é estranho um pouco essa coisa que faz-se um projeto e tem que cumprir o projeto até o fim com riscos para a cidade, igual foi com essa coisa da estação de transbordo. É um projeto que não servia mais, é um projeto que nunca serviu, aí teve que seguir com ele até o fim. E agora a gente tem informações que há desenvolvimento tecnológico suficiente para ser muito mais econômico o processo da estação de tratamento de esgoto de Sérgio Lagos, para a qual tem recursos e pode ser mais econômico o processo. É isso? Boa tarde. E aí Legenda Adriana Zanotto